A Peugeot anunciou que está reposicionando a marca no Brasil e agora lança o novo Peugeot 408. Hum, tô curioso pra saber o que foi que mudou, hein? E você? Vamos ver? E agora a gente vai conversar com o Juliano Mingato, ele é chefe de produtos da Peugeot, pra explicar pra gente qual é a grande vantagem do novo Peugeot 408. Exatamente, o novo Peugeot 408, ele tá totalmente renovado, tá em alinhamento com a nova gama, que é o que a gente montou. Ele tem os três pilares que a gente chama da Peugeot. Ele tem o estilo marcante, então ele teve um facelift, onde ele tem uma grade frontal muito mais vertical, o Leão vai pra grade, ela é toda trabalhada em cromo, que é um carro sedã, então ele é mais clássico. Ele tem os faróis que derivam dos nossos carros conceitos, que é o Elzalt e o Onix, então são faróis mais finos, com aquele recorte característico da Peugeot, que remete um pouco da pata do Leão. Ele tem a parte de baixo da frente, ela foi retrabalhada, e dá uma sensação de um veículo mais robusto, mais largo. Então, pra finalizar as laterais, ele fecha com o acabamento em cromo também, com luzes de LED diurna e o farol de neblina. Na lateral, a gente tá com novas rodas, 12 raios, e na traseira, estamos com novas lanternas de LED pra dar muito mais certificação e tecnologia pro carro. E como sempre, na lanterna de LED, ela tem a garra do Leão, quando você freia, fica os três rabiscos lá da garra. Na parte de qualidade, que é outro pilar da Peugeot, a gente colocou novas espumas de banco, toda a estrutura do banco tá nova, tá com novos acabamentos em black piano, ele tem um novo painel de instrumento, um novo volante, a nova central multimídia, que é touchscreen agora, e tem o espelhamento do celular, ganhou câmera de ré, ganhou bancos de couro ou meio couro com tecido, e teve um retrabalho na parte acústica do veículo, na parte de borracha, pra ficar muito mais silencioso dentro do carro e dando muito mais qualidade. E entrando na condução, que é o terceiro pilar, a gente tem um novo motor THP, com 173 cavalos no álcool, com uma nova caixa de câmbio, que ela tá muito mais econômica, ela tá mais alongada, ela continua esportiva, caso você queira ter o modo esporte, mas tem o modo eco, ela tem um sistema de redução de tração, aonde o carro, na sinaleira, ele não tenta ficar brigando pra sair, você pisou no freio, ele fica muito mais suave, ele tem uma nova calibração de suspensão, com amortecedores novos, com articulações novas, a gente conseguiu dar um dinamismo no carro, onde ele tem uma suspensão um pouco mais macia, pra copiar o terreno e não quicar em pequenos aclives, mas, do mesmo jeito, também a gente deixou ela durinha, pra não ter aquele rolamento de carroceria, ele tá muito mais gostoso de dirigir, muito mais dinamismo. Nessa apresentação desse pacote generoso de equipamentos, vocês estão dando um banho na concorrência? Sem dúvida, o chefe de produto, ele olha pra concorrência, e começa a montar o carro, de um ano e meio até o lançamento dele, e a gente foi bem profundo nisso, aonde a gente montou o nosso carro, com muito mais equipamento que a concorrência, então, se você pegar o Alur, que é de entrada, ele tem seis airbags, tem o sistema ESP, de controle de tração, ele tem alarme volumétrico, ele tem o Isofix, ele tem a central multimídia, ele tem o banco de meio couro, então você entrega muito mais pro cliente, com a faixa de preço parecida com a do concorrente. E se você for pra top de linha, você entrega muito mais ainda? Também, o top de linha, na mesma linha de raciocínio, ele, câmera de ré, sensor dianteiro, full couro, teto solar e tudo mais, então, você acaba entregando bem mais. E quantos números de 408 vocês pretendem colocar no mercado? E como é que vão ficar? Já começaram as vendas? Já começaram as vendas, todo o concessionário no Brasil todo já tem o carro de showroom, tá chegando os test drive, a maioria já recebeu o test drive. A gente pretende consolidar aí o segmento de médio sedã, a gente tá com uma nova estrutura de rede pra conseguir essa reestruturação da marca, consolidar a marca e consolidar os médios sedãs. Boa sorte no trabalho! Obrigado! Convido a todos vocês a acelera a Peugeot!